Eu criei TNTs que funcionam de verdade E pra testar elas, eu chamei os meus amigos Mas o que eles não sabem é que algumas vêm com uma surpresinha adentro Esperem só até ver a cara deles Por que você tem um arpão na tua mão, gatão? Ah, eu peguei aqui pra gente poder mover as TNTs de lugar, né? A gente vai ter que testar elas e aí eu... Que massa! E é claro que a gente vai começar pela TNT mais básica de todas A TNT normalzinha, a TNT 1X O que que é que a gente vai testar que eu não entendi? Ai, me solta, cabeção A gente vai testar essa TNT aqui, Pompom Se eu fosse vocês, eu saia de perto Meu Deus do céu O que que é isso aqui que você falou que é? Eu não entendi É a TNT 1X É a TNT, Pompom Meu Deus do céu, tadinho do cachorro Gente, cadê o Pompom? Ah, eu tô vendo ele lá em cima, olha pra cima Calma Tá, ô gatão, você tem a TNT 1X Já lançou o Pompom lá pra Narnia Imagina a 100X que tem aqui Essa daqui vai ser a última TNT que a gente vai testar Dudu, eu tava lá, daí eu saí voando Daí eu... Oi, Dudu Oi, Pompom Para com isso, gatão Pode ser chato Get over here Tá, ô Pompom, você vai ficar em cima da TNT Dessa vez eu vou colocar um cinto em você Pra você não se machucar Não, eu não quero Para, gatão, de ficar me prendendo Sai, sai, sai Ô Pompom, volta aqui Eu acho que você vai gostar dessa TNT A próxima TNT é uma TNT de fogos de artifício Porém, eu coloquei muitos fogos de artifício aí Então... Meu Deus Se preparem para o lag Meu Deus do céu, olha quanto fogo de artifício Aê! Não, mas espera aí Feliz ano novo Ô Dudu, tem como a gente testá-la de novo ou já era? Tem sim, calma aí Então vamos colocar de noite pra ver melhor Tem de noite? Aham, vai em configuração e põe de noite Pronto, acabei de deixar o meu jogo de noite Porque o gatão disse que vai ficar mais bonito ainda Agora vamos ligar Aê! Vamos ligar aqui Uou! Olha que massa! Agora sim, ficou mil vezes melhor Galera, vocês viram o like secreto, né? Deixe o like Ô Pompom, o que você acha de você tentar apertar essa alavanca aqui de novo? Talvez alguma coisa diferente aconteça Ah, legal, legal Vai aparecer tipo um pompomzinho pequenininho correndo Fazendo É isso? Eu não sei se vai acontecer Ah, eu também não Mas estenda aí, vai Eu vou sair de perto Ô meu Deus do céu Dudu, eu apertei e explodiu do lado É, eu fiz o propósito Ah, que bom A próxima TNT que a gente tem aqui É a TNT voadora Mas primeiro, deixa eu preparar ela TNT voadora? Então eu vou sair voando igual um foguete? Mas é quando isso vai acontecer Tomara que isso não aconteça quando eu estiver aqui em cima, né? Calma, Pompom Ó, o que você acha de você sentar nessa cadeirinha aqui, ó? Ah, pode ser Daí eu vou ficar bem confortável Muito obrigado por pensar em mim, Dudu De nada, Pompom Espero que você não saia voando Agora sim Boa sorte Tchau Dudu Como que controla esse negócio? Meu Deus do céu Ô Dudu, acho que você não tem mais cachorro não, hein? Tá, eu acho que ele voltou pro planeta dele Daqui a pouco ele volta aqui com a nave dele Tá de boa? Tadinha Pra próxima TNT Eu preciso que o gatão ative o modo de PVP Por que nós temos uma TNT de espinhos bem aqui? Peraí, deixa eu guardar meu arpão aqui Que eu tô com medo de perder Gente, eu ainda tô voando Alguém deu um controle desse negócio? Ô, Dudu Eu dominei a arte de pisar sobre espinhos sem machucar o pezinho Você já viu aquele tutorial de YouTube? Então, eu aprendi lá Quê? Tá bom, então Ó, eu vou ativar essa TNT Se eu fosse você, eu não ficava aí em cima Meu Deus! Ela explodiu e derrotou o gatão junto Essa TNT é TNT de espinhos Ela derrota tudo que está ao seu redor Só que primeiro, deixa eu ativar minhas TNTs de volta Porque tá muita bagunça esse negócio Nossa, Dudu Quanto espinho, mano Agora eu vou ter que ficar tirando os espinhos do meu corpinho aqui Gente, meu foguete acabou! Eu tô caindo! Olha ele que bonitinho Vixe! Olha ele, tudo girandinho Que fofinho Ah, eu disse que ele ia voltar, né? Cadê o cachorro? O cachorro, vem cá Ó, essas quatro TNTs aqui que a gente já testou Eu vou eliminar elas Porque a gente não precisa mais delas por enquanto Gente Cadê o cachorro, Dudu? Pai, Popão! Oi, Dudu! Tudo bem? Eu voltei Eu tava perdido Mas eu me achei Ó, cachorro, onde você tava? Pai, gatão Olha essa nova TNT aqui É TNT soco na cara Quando você aperta essa alavanca O pompom vai ser jogado pra longe Quem vai ser o quê? Eu vou acabar com o pompom Vai ser o... Ah, Bobão Tchutchulei Tá, mas o pompom também vai agora Tchau, pompom Eu não gostei não Eu adorei Tudo é um ótimo construtor Ah, não tem graça Galera, nós testamos já a TNT 1X E ela foi bem fraquezinha pra falar a verdade Deixa eu botar ela aqui com a gente Olha só, ela é bem fraquinha Se a gente ativa ela Ou se o pompom ficar em cima Ele nem vai ser jogado pra tão em cima assim Não, pera, calma Não tá funcionando não essa alavanca Tem certeza, pompom? Deixa eu ver Ah Ó, ele não é jogado pra tão longe assim Tá pior que ele foi bem mais longe do que eu pensava Mas aqui nós temos uma TNT 5 vezes mais forte que a última Dudu, será que eu consigo chegar até o final do mapa com isso aí? Talvez, pompom Você quer tentar? Vai, agora chega aqui na TNT 5X 5 vezes mais forte que a última Ah, isso é legal, hein Aí, vamos lá Eu tô pronto, eu tô pronto Vai lá, pompom Boa sorte 3, 2, 1 e foi O cachorro foi lá pro final do mapa Ele foi pra muito alto Gente, eu tô aqui no Japão Eu cheguei muito longe O cachorro foi muito longe, velho Caraca, até que deu certo Ô, cachorro, volta aí A gente tem um vídeo pra gravar ainda Ó, galera Eu acabei de construir uma parede E agora que o gatão tá ali Tentando jogar o pompom pra longe Coitado do pompom Eu vou fazer uma trollagem com ele Toma, cachorro, toma E que eu vou colocar um bolo dentro de mim E depois eu vou colocar muitas TNTs E quando ele atirar no canhão em mim Eu vou explodir É, eu vou ser tipo um homem bomba Mas eu vou jogar ele pra nada Gatão, deixa eu ver o Dudu Eu queria ver o Dudu Não vai ver o Dudu, não Toma Eu sou muito mal Calma, pompom Distrai ele pra mim, pompom Tá bom, tá bom Gatão, feio, 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 feio Errou Você fica quieto, rapaz Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Quer ver como eu vou embora? Quer ver como eu vou embora? Toma Pronto, galera Agora que eu já coloquei muitas TNTs dentro de mim É só eu tirar a âncora E agora eu sou um homem bomba Só que se eu ficar andando como um homem bomba Vai ser muito óbvio Por isso que eu vou colocar a transparência E ele já tá vindo aqui, gente Dudu, toma cuidado, viu, Dudu Ele é doido, ele é maluco Ele não seria maluco de me atirar, né? Toma O que você falou? Você errou, mano Você é muito ruim de miro, véi Ele não consegue Olha só Fica parado então Que a gente vai resolver isso agora Não vou insistir Parado, eu não tenho medo Toma então Gente, cadê vocês? Gente Meu Deus, você sobrou eu Eu fui jogado pra Nárnia Mas pelo menos o gatão foi lotado junto Ai, Poupou Deu certo a trollagem A bomba ficou aqui, Dudu O canhão até parou No meio do ar O que foi isso? Tá, agora que o gatão tá voando Ele não vai mais poder incomodar a gente Por isso que a gente vai testar a próxima TNT A 10 vezes Tô pronto para o lançamento, senhor Boa sorte Ué, essa foi fraca Ah, vou ser que eu não for me jogando muito pra longe Mas se colocasse isso numa construção Com certeza faria muito estrago Testa, testa Ó, galera Nós estamos aqui construindo uma mini casinha E a gente vai testar a nossa TNT 10x nela E eu vou fazer questão de colocar bem dentro da casinha Pra fazer um estrago Ai, meu Deus do céu Dudu Toma cuidado Gatão, vem aqui Gatão Eu queria que você testasse um negócio pra mim Senta aqui dentro dessa casinha Ai, pelo amor de Deus Esse cachorro só me trola Só arranja encrenca pra mim Senta aí, gatão Vai, vai passear um pouquinho Tá, pra que que eu tô aqui mesmo? Que eu não entendi Vamos passear Agora a gente é só fazer Bom Meu Deus Explodiu toda a casinha dele É Eu acho que essa TNT aqui é com certeza muito forte E a gente nunca mais vai ver o gatão no vídeo Aê Vamos, talvez, vamos Vai, eu acho que ele ainda volta Dudu Metralhadora A próxima TNT vai ser a TNT Destroyer É Ela veio equipada com quatro miniguns Ó, pô, pô, pra gente testar ela Você não pode ficar em cima, sabe? Ah, tá bom, desculpa E você também tem que ativar o PVP, sabe? Tá bom O que que ela faz mesmo que você falou? Ela faz isso aqui, ó Não, calma, calma Calma, alarme fácil Mano Ô, pão, pão Parece que o gatão tá aprontando alguma coisa ali E eu vou testar essa TNT Destroyer bem nele Isso Toma essa, gatão Meu Deus Que que é isso? Eu vou pegar o que é isso? Ficou magrelo Ficou magrelo O que aconteceu? Olha só como o gatão é de verdade Eu acho que aquilo lá era só enchimento, Dudu Eu também acho Nem tem tudo aqueles músculos Tenho sim, eu sou muito forte Eu quero também fazer isso aqui Deixa eu fazer Pão, pão Pronto, acabei com ele Ah, não Pão, pão O que aconteceu com você? Que coisa Eu tô pelado É, essa TNT aqui foi muito divertida Deu pra gente fazer um estrago com ela Mas agora eu vou tirar ela Porque eu quero usar outras Galera, agora nós vamos utilizar A bomba mais forte de todas A TNT 100x Dudu, lembra que você me trollou? Sim, gatão Eu lembro que eu te trollei Foi muito engraçado Então, ô Dudu Só testar um negocinho aqui, tá bom? Não, não, não Que isso? Papão Para, Eduardo Meteiro O que era pra ser isso, gatão? Você tá pesado Meu Deus Ah, não Tá, calma Pão, pão Qual que é a construção favorita do gatão? A construção favorita do gatão É a base gatão Tá, então Eu vou colocar essa TNT 100x Lá na base dele Porque ele tá sendo um cara muito mal hoje Eu não sou mal, não Eu sou bom Pode colocar Ele gosta muito da base gatão Como assim? Não Pera aí, por que a base gatão? E aqui está, gente Esse é o carrão do gatão E também a base segura dele Segura entre aspas Porque ele nem consegue entrar na própria base dele Você nunca vai conseguir destruir E eu vou colocar a minha dele tem 100x aqui dentro Digam adeus pra construção dele Antes de tudo Ô Dudu Sua TNT tem Y? Por que? Porque ela é 100x Dudu, explode isso, por favor Deixa comigo, Popão Tchau Mas se segura no gatão em 3, 2, 1 e tchau Meu Deus Simplesmente dizimou o carro dele Eu recriei o circo digital do capítulo 2 E galera, essa foi uma das tarefas mais desafiadoras que já tive no canal Pra vocês tiverem ideia Fizemos até um caminhão de doces É claro que pra colocar tanta vida e cor em um mapa só Eu chamei o meu irmão, o Popão E o gatão pra me ajudar Bora ver como vai ficar Ô gente Dá pra parar de bagunça, por favor Pra gente começar a construir, né Rafinha? Eu não tô fazendo nada E esses canhões aqui? Não é meu não É teu Foi eu mesmo que eu coloquei Pra mandar o Popão pra Nárnia Ai, ai Não, não era pra mim mandar pra Nárnia Nem pensa Como que a gente vai construir sem eu? Ô gente, só antes da gente começar a construir Eu quero dar mais um tirinho e mandar vocês pra Nárnia Porque fazer isso é... Tá, eu errei tudo Deixe pra lá, vai Ai, ai Não era pra você me atirar, Popão E galera, nossa construção vai funcionar da seguinte maneira O Rafa vai construir o castelo Dessa linha aqui que eu coloquei pra trás Eu vou construir o caminhão aqui nessa estrada que eu fiz E o Popão vai fazer o chão bem bonitinho E vai colocar um monte de doces espalhado pelo mapa Pra deixar bem parecido com o circo digital, beleza? Beleza, Dudu E eu já vou começar a fazer o meu carro Boa sorte aí pra vocês, gente Vamos lá então Eu vou começar aqui a minha parte Eles estão se preparando ali, né Procurando referências para construir Eu vou fazer aqui a barreira lateral Porque tem uns muros, né Tem uma torre aqui Daí uma parede Uma torre aqui, uma parede É onde mais ou menos chega na parte central do castelo, né Como eu só tenho até aqui pra construir Que é o meu limite Eu vou puxar isso daqui pra cá Pra mim ter uma noção de como vai funcionar Essa minha área pra cá E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Pra mim conseguir ver a área Eu vou começar pelas torres laterais Que eu acho que vai ficar bem bonito Vai ficar um cenário bem legal Se eu começar por elas Então eu vou colocar aqui, ó Nessa parede do castelo já A parte da torre Vou colocar quatro pra frente E vou colocando nas laterais Depois eu subo tudo isso Beleza, primeira torre concluída já Peraí, deixa eu subir ela pra mostrar pra vocês Não vou fazer tão alto Pra não ficar um negócio muito grande Vou fazer um negócio do mesmo tamanho Mais ou menos que vai ficar o castelo Galera, eu já comecei a fazer a roda do meu caminhão aqui Eu tô tentando fazê-la o mais parecido Com a do circo digital possível Eu quero deixar muito bonitinho esse caminhão Gente, eu fiz um buraquinho Que bonitinho Eu vou pintar ele aqui, vai Vou pintar uma cor aleatória Vou pintar desse azul aqui O nome dele vai ser Adalberto E agora o que eu preciso fazer, né? Vou aumentar um pouquinho mais a mãozinha dele O caminhão tá indo embora Então ele tá dando tchauzinho Já vou fazer vários aqui dele agora Vou duplicar ele E eu vou fazer isso várias e várias vezes Porque tem um monte desses bonecinhos E um por um deles eu vou pintar Vou deixar eles todos coloridinhos O máximo possível pra eles se despedirem, né? Dos nossos queridos aventureiros do circo digital Tá, agora que eu peguei aqui vários deles O que eu vou fazer? Eu vou clonar eles pro lado Vamos puxar mais uma leva pro lado Aí, legal Fiz a primeira fileira Só que só tem azul e vermelho por enquanto Mas relaxa Eu vou pegar todos eles aqui dessa fileira E vou colocar todos eles pra trás Vai virar um exército gigantesco De docinhos Aí, ó Nosso exército tá muito bonitinho, cara Agora eu vou pintar Eu acho que eu vou ter que pintar um por um Não Mas não tem problema Eu gosto de pintar Vamos lá Os amarelos Vamos lá Você, azul Você vai ser amarelo Você também E assim vai A gente vai demorar um pouquinho aqui pintando Mas vamos lá, gente Fofinhos Olha como que tá ficando O meu portão do castelo Que eu estou fazendo Agora que eu terminei de fazer as rodas No meu caminhãozinho Eu coloquei essa parte aqui de cima E também fiz a parte de bolinho Do caminhão E agora eu tô partindo pra parte da cabine Da onde vai ficar sentado O cara que vai dirigir esse trem aqui Que é a Gengo Pronto Nossos exércitos de coloridinhos Está pronto, só Olha só que bonitinho Eu tô pintando cada um deles aqui Pintei separadinho Pra que todo mundo ficasse colorido, né, gente? Não é o exército mais lindio do mundo Mas ele é bem bonitinho, né? Ele tem vários coloridos aqui Às vezes um ou outro repete do lado Mas eu tentei separar ao máximo eles aqui Pra ficar bem diferente Bora lá, então Duplicar agora eles pro outro lado Pronto Agora tem bichinhos dos dois lados Dando tchauzinho pra todo mundo Agora, Mythos Eu fiz a cabine Da onde a pessoa vai ficar sentada Controlando o caminhão Só que eu percebi que essa parte aqui da frente Tá muito pequenininha Comparada ao do caminhão Então eu tirei um pouquinho dessa parte aqui de trás E o meu objetivo agora é colocar essa parte aqui Um pouquinho pra trás, ó Tá, eu explodi Aquele fogo de artifício sem querer Pronto, agora sim Eu acho que eu dei uma melhorada Caraca, gente Eu vou falar pra vocês Tá ficando fofo Vou fazer umas árvores bengala doce Eu não sei se vai ficar legal Mas eu acho que vai Porque vai ficar bem diferente, sabe? Eu vou fazer uma Daí eu vou espalhando aqui Eu já mostro pra vocês Meu, que coisa mais bonitinha Acho que vai ficar essas árvores bengala doce Pra fazer a base dela é bem fácil Eu vou pintar de uma cor Depois de outra Uma cor, depois de outra E assim vai Até o final Aí, ó que bonitinho ficou Ai, uma árvorezinha de bengala doce Daí agora eu vou espalhar elas pelo mapa O que eu tô fazendo? Eu tô colocando as árvores aqui E daí eu clono elas Eu reduzo Ou aumento um pouco o tamanho Depende de cada árvorezinha Pra ficar, sabe? Tudo diferente, entendeu? Eu acho que vai ser bem legal Vai ser o melhor mapa Digital Circus 2 Que todo mundo já viu Ou pelo menos que eu tentei construir E é, galera Depois de um bom trabalho Nessa construção aqui Eu adicionei alguns detalhes Eu fiz a cabine E também adicionei Essa parte de espinhos da frente E eu tava pensando melhor E eu acho que vai ficar mais bonito Se eu adicionar essas rodas maiores Aqui Eu acho que vai ficar mais parecido Também Tive uma ideia também Que eu esqueci de fazer Eu queria girar um pouquinho elas Pra dar impressão que elas Crescem diferente, né? Pra não crescerem todas iguais aí Uma menor, uma maior Uma mais pro lado Mais reto Agora eu vou colocar a última Árvore doce aqui no cantinho E pronto! Olha só que legal Ficou a nossa floresta Bom, a gente colocou Uma árvore aqui desse lado E também colocou Árvores pra esse lado aqui Eu vou tentar fazer uma decoração Aqui nessa floresta Pra ficar um pouco mais vivo, sabe? Eu vou lá Coloco vários bloquinhos coloridos Personalizo ela Faço alguns matinhos Coloridos também Aqui, ó Agora os bloquinhos vermelhos Bloquinhos amarelos E agora, galera O próximo passo Pra mim continuar Esse meu caminhãozão aqui É construir a próxima parte dele Que vai começar a segurar Aquele doce gigante Que tem na parte de trás Fofinhos, depois de um tempo Eu fui melhorando aqui Minha construção E fazendo novas coisas Agora eu cheguei Na parte mais difícil Eu fiz essas cordinhas De um lado pro outro E eu vou pintar elas E daí eu vou fazer Várias bandeirinhas também Acho que vai ficar bem legal Essa parte aqui de dentro Eu vou ter que passar Por uma parte meio difícil Aqui na minha construção Eu vou começar a fazer Uma parte redonda aqui Pra gente poder trabalhar com ela Beleza A floresta tá pronta Desse lado e desse lado Mas... Deixa eu ver aqui Tá, nesse canto aqui tá Ah, beleza Eu vou fazer as bandeiras agora Desse lado aqui Pode... O que eu tô ouvindo? Ué, o que que é isso? Um ovo? Ué, mas... Um ovo de quê? Ah, não, não, não Não, não, não Ovo de gato bombado Gato bombado Acorda! Gato bombado Acorda, gato bombado Oba! Acorda! O que tá fazendo aí, gato bombado? Meu Deus do céu Você tá dormindo no meio da minha construção? Deus do céu, Pampão Eu tava construindo E você quebrou minha construção Você construiu um ovo pra dormir? O que? Eu não tenho que construir um ovo É pra eu ficar maior Ô, gato bombado Volta lá a dormir, vai Que eu não quero sua ajuda não Gato bombado Você fica... Tchau! Ai, meu Deus do céu Falei disso e boa noite Deixa eu fechar aqui Não vai atrapalhar Não vai atrapalhar Quem deixar o like no vídeo Significa que é pra deixar o gato bombado Construir junto comigo Pode ser? Vamos lá 3, 2, 1 Opa! Gato bombado, galera Que é você, gato bombado Acorda! Quanto o like Me deixa dormir Acorda, cachorro Eu sou muito forte Você não vai me atrapalhar Ah, tá bom Deixar o like Vamos lá, então Galera, eu pedi pro especialista De fazer coisa redonda Fazer esse círculo aqui pra mim Colocar atrás do meu caminhão E ficou bem bonitinho Bem assim Obrigado, rapinha É, eu nem quis fazer tão redondo Porque quando eu fiz redondo Assim, você falou que já tava bom Mas eu consegui fazer mais redondo, tá? Mas assim, já ficou muito legal Vai ficar bem bonitinho, rapa Tá bom Gato bombado Eu tô fazendo aqui as bandeiras, gato bombado De um lado pro outro aqui Vai lá e faz igual do outro lado, tá? Tá bom É pra eu fazer a bandeira do São Paulo? Vou fazer, peraí Não, é aqui bandeira do São Paulo É fazer a bandeira colorida, tá? De todas as cores Ah, tá, do Flamengo Vou fazer a do Flamengo É, não É o doce Doce É que tem que... Deixa eu fazer aqui uma Pra você entender Ô, cachorro Que tal você me mandar no WhatsApp Uma foto desse lugar Porque eu não sei nem onde a gente tá Eu não tenho celular, não Pega aqui o sinal da minha nave Aqui, ó Tó, pra você, ó Agora, gente Tudo que eu tenho que fazer Pra terminar esse meu caminhão É fazer uma parte aqui Pra poder segurar esse doce Bem assim E aí eu posso deixá-la um pouquinho mais larga Pra ficar mais legal Tá, pera Assim já ficou bem bonitinho até Que eu gostei Agora eu vou colocar alguns efeitos do lado Pra poder segurar esse doce Que vai estar em cima do meu caminhão de doces Meu pai, quanto doce? Eu tô vendo umas torres aqui Me dá uma asa aí, ô cachorro Que asa Ah, pera aí Na verdade eu posso pegar asa Pega aí, gato bombado Meu Deus do céu, viu Ai, meu Deus do céu Cachorro Vem cá, rapidinho O que que foi? Tá vendo ali, ó Olha pra lá, olha pra lá Lá na frente, ali na caminhonete do Dudu Vira pra lá pra você ver Ah, eu tô vendo Tá olhando pra lá? Tô Tá bom Gachorro chato Deixa eu trabalhar, por favor de Deus Vai trabalhar então, gato bombado Ai, pelo amor de Deus Tá bom Agora eu estou fazendo os confetes que caiam do céu Que nem lá no episódio Ih, pera aí, rapo O gato bombado tá aqui O gato bombado acordou Ixi, como que o Pompom fez pra acordar ele? Eu tô bem curioso pra saber Eu tô entendendo mais ou menos o que tem que fazer Só que, ó Pompom, você não percebeu nada, não? O quê? Essas torres aqui, elas são de sorvete Tem sorvete na ponta Elas são umas casquinhas E aqui, eu acho que desse lado aqui, ó Ô, gato bombado As torres e as paredes não são a nossa prioridade, gato bombado Aqui é a floresta e os bonequinhos que tem que fazer Nós faz só isso Daí é do Rafitos O Rafitos que vai terminar Tá, pera aí Cachorro, vem aqui, vem aqui Deixa eu mandar uma print pra você, ó Eu tenho que te mandar o sinal de nave Olha aí no chat Qual lado é esse aí que eu acabei de printar? Fala pra mim É o nosso lado ou o lado deles? Aqui é fora da torre E aqui é dentro do reino Galera, agora que o Rafinha me ajudou com essas partes redondas Eu tô terminando aquele docinho que tem atrás do caminhão Doção, na verdade, né? É tipo um bolinho E esse gato bombado? Não tá falando nada? É isso mesmo, gato bombado? Vamos querer trabalhar, fi? Então, olha só A gente colocou aqui algumas bandeirinhas O gato bombado tá fazendo alguns doces, né? Por aqui E tá arrumando algumas colorações pra ficar ainda mais bonito Também essas bandeirinhas aqui eu vou colocar do outro lado Pra ficar bem bonitinho a fileirinha colorida Pra não ficar aquela coisa, tipo, só aberta em cima, sabe? Ficar mais bonitinho ainda Oi O que você acha dessas cores aqui, cachorro? Tá bom, hein? Ó o caminhão, que legal E agora, galera? Eu tô adicionando os detalhes finais desse meu caminhão E, gente, tá ficando muito bonitinho Olha só pra isso, galera Tá ficando muito da hora Vamos lá, gato bombado A gente tá trabalhando ainda, gato bombado Vai logo, gato bombado Que demora, gato bombado Nossa, gato bombado Meu Deus, cachorro Sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou usar minha inteligência de gato bombado Eu vou printar toda a imagem lá do vídeo E vou jogar num seletor de cor online E fazer as mesmas cores Ô, louco Eu sou muito inteligente Depois de um tempão construindo Eu posso dizer que eu finalmente terminei O meu caminhão de doces E eu espero que vocês tenham gostado do resultado, galera Eu acho que ficou bem bonitinho E olha só como o cenário ao redor desse caminhão ficou lindo Os meninos estão trabalhando muito Aqui nesse nosso circo digital E olha só essas bandeirinhas Que coisa mais fofa Eu nem tinha visto Olha que bonitinhas as bandeirinhas Que legal Coloquei dos dois lados aqui Agora o reino tá totalmente vivo Cadê as decorações, gato bombado? Você falou que ia construir, gato bombado Eu não tô construindo Eu tô colorindo Cadê as decorações, gato bombado? Eu não quero construir, gato bombado Uma eternidade depois É galera, nós oficialmente depois de duas horas e meia construindo o circo digital Acabamos E olha só, o resultado ficou muito da hora O que você fez aí, Rapinho? Fala pra galera Eu fiz o portão Ele fez o portão que ficou muito lindo Olha só pra esses detalhes E ele também fez todos esses confetes aqui caindo do céu Que ficaram muito legais E ajudou o Pompom em alguns momentos E o Pompom? Você fez o que, Pompom? Junto com o gato bombado? Eu fiz todos esses bonequinhos aqui coloridos Fiz as bandeirinhas Caraca, ficou muito lindo Fiz os doces ali fora E fiz os glitzinhos pelo mapa Que parecem doces também Pra vocês acharem melhor Ficou muito legal, galera E eu fiz esse caminhãozão aqui Que ficou bem legal E o gato bombado e o Pompom Estão chamando de trem Você não perguntou o que eu fiz, Dudu? Você dormiu a construção inteira, gato bombado Eu não dormi não Vem cá, Dudu Então é isso, galera Muito obrigada Tô brincando Fala, gato bombado O que foi? Dudu, eu usei a tecnologia da nave do Pompom Que ele esqueceu que existe E peguei as mesmas cores Usei as mesmas cores E fiz uns palitinhos aqui, ó Que são igualzinho lá no desenho Ficou muito legal E aí, seus mitos? Beleza? Hoje eu vim aqui sozinho Porque eu vim construir uma mansão Só que ela vai ter passagens secretas Por isso que meus amigos não podem ver eu construindo E a primeira coisa que eu quero fazer, galera É planejar mais ou menos como que vai ser a minha casa Então eu vou colocar essas linhas aqui Que vai ser, tipo, a casa Porém, ela ainda não pronta Eu vou colocar uma partezinha aqui atrás também Que pode ser um lugar secreto E... Não! Não! Por que que nem cachorro certinho? Tá, calma Prontinho Agora sim Bem melhor, né, gente? Eu já acho que eu posso começar a subir as paredes Ó, vocês tão me vendo? Não tão mais Não, pera Vocês tão me vendo? Não tão mais Vocês tão me vendo? Já parei, gente Desculpa Eu acho que vai ficar mais ou menos Bem desse jeito aqui As paredes da minha mansão E é claro que ela vai ter segundo andar, né, galera? Mas calma Que eu já vou pensar nisso Eu já posso colocar o chão aqui da minha mansão Que vai ficar marrom assim mesmo Pra ficar bem bonito E... Olha Até que tô gostando do resultado Até agora E é claro que minha mansão Tem que ter uma porta grande, né, gente? Porque porta grande é igual a chique E ela também vai ter uma maçaneta bem grande Bem assim Ó, tá ganhando forma até aqui, hein? Na verdade, galera É uma grande ideia Eu vou mudar um pouco essa entrada da casa aqui Eu vou puxar essa parede um pouco mais pra cá Pra dar mais espaço na porta Sei lá Dudu Meteiro Tá muito construtor hoje Mito Vocês podem deixar o like no vídeo? Eu vou ficar muito feliz Se vocês puderem Vamos deixar uma meta de 3 mil likes nesse vídeo? É bastante coisa Mas eu confio em vocês E galera Meio que assim Eu tava achando muito pequenininha essa minha mansão Então eu dupliquei o tamanho dela, sabe? Eu acho que assim ela vai ficar melhor Eu vou tirar essas paredes aqui no meio Separando essas duas partes E ela vai ficar assim Tá parecendo um coração por enquanto Mas calma Vai ficar legal Confia E eu vou trocar essas duas lugares Que seriam as portinhas E vou criar uma super porta aqui no meio Não, não, não Me deixou errado Calma Aí, assim tá melhor Galera Olha só como tá ficando Agora eu quero aumentar um pouco o tamanho dessas paredes Então eu vou copiar e vou colar elas de novo Uma em cima da outra Assim Nossa mãe Eu acho que ficou até muito grande Agora eu posso começar a puxar o segundo andar Que também tem que ser muito bonito Porque a casa tem que ser grande Tem que ser bonita Aê galera Tá ficando assim por enquanto E é claro que a minha casa Ela não vai ter escadas Pra gente conseguir passar pelos andares É claro que ela vai ter um elevador, né gente Pelo amor Só que esse elevador vai ser um pouquinho secreto Eu vou colocar de uma maneira escondida No meio dos livros Como a casa é bem grande Eu tenho que separar ela entre espaços Então eu vou começar a separar elas Primeiro eu vou começar a separar a cozinha do resto da casa Essa parte aqui que eu tô fazendo agora vai ser a cozinha Bem aqui Eu vou pintar a cozinha de vermelho por enquanto Pra vocês terem noção Desse lado aqui a gente vai ter a parte da sala da casa E aqui no meio vai ter um hall com uma escada pra parte de cima Eu vou começar pela cozinha, gente Porque eu acho que a cozinha é uma das partes mais difíceis da gente fazer Então eu já vou começar pelo mais difícil E pera que a nossa casa tem que ser bem iluminada Então vamos tirar as sombras desse negócio aqui Pronto Bem melhor assim, né? Ou melhor ainda Eu posso colocar as sombras e posso colocar luzes Que vai ficar bem elegante Assim tá mais legal pra eu falar a verdade Eu acho que eu vou colocar luzes pela casa Depois eu faço uma luz mais detalhada Olha só, galera Eu acabei de fazer a geladeira junto com o balcão aqui da cozinha E agora eu vou começar a fazer o cooktop, galera Porque não vai ter fogão Vai ter cooktop, tá me ouvindo? O cooktop, pra quem não conhece É aquele fogão que fica dentro do balcão, galera Eu acho isso bem chique Então eu vou colocar um deles aqui na minha mansão também Ficou estiloso, hein, gente? Agora eu posso adicionar uns armários aqui nessas partes de baixo da casa Que o que é uma casa sem armário, né, gente? Como que vai armazenar as coisas? E eu também posso fazer a mesma coisa aqui em cima Um armário pra guardar outras coisas Ou passagens secretas Na verdade, por enquanto eu vou colocar só essa parte assim Pra colocar aquele negócio que puxa a fumaça, sabe? E ele também vai ser uma patre... Pra... Pra... Prateleira bem grande Bem assim Nossa cozinha tá tomando forma, hein, gente? Eu vou adicionar um banheiro aqui nesse espacinho E aqui eu vou colocar a mesa Pra as pessoas poderem comer suas comidas E olha só, gente Eu acabei de terminar de fazer a mesa E agora eu vou fazer aqui um banheiro social As pessoas podem nem usar E é claro, galera, que essa porta tem que ser de vidro, né, gente? Não, não, não Eu tô zoando Calma, a porta do banheiro tem que ser de madeira Claro, né, gente? E eu acabei de terminar de fazer a porta aqui do banheiro Ela vai ficar aberta mesmo O que você vai fazer necessidade? Vai ter que fechar a porta Porque também a pessoa passar pela porta Até não faria muito sentido, né? Atravessar a porta E agora eu vou fazer um Bem aqui, gente Foi feito E é claro que o Esquimilí Toilet De verdade tem que ter só passagem secreta, né? Só que essa passagem secreta aqui Do Esquimilí Toilet Vai ser uma passagem falsa Porque vai ser muito fácil deles descobrirem Que se apertar o trinco do banheiro Vai ter uma passagem secreta Por isso que ela vai ser a falsa E galera, essa passagem secreta Vai funcionar da seguinte maneira Eu coloquei um portal com um pistão aqui em cima E quando eles apertam Esse botão aqui na descarga A alavanca desce Olha só, o portal sobe e desce E quando eles pularem Eles vão ser teletransportados Para um lugar secreto Que vai ser o lugar que eles vão pensar Que é a minha passagem secreta Mas na verdade Eu vou fazer uma prisão secreta Para eles E eu estava pensando melhor, gente Eu vou aumentar um pouquinho O comprimento do pistão Porque assim, quando eles apertarem Esse botão O portal vai chegar pertinho Ah, mano Por que esse portal não encosta ainda? Ele está pertinho Mas ele não encosta Calma, eu vou resolver isso Pronto, galera Acabei de resolver esse problema Agora, quando a gente apertar o botão A gente vai ser teletransportado Para uma das minhas passagens secretas E pensando bem, galera Eu ainda não fiz nenhuma passagem secreta normal Depois eu faço essa passagem secreta E que vai trollar os meus amigos Eu primeiramente vou fazer a minha própria passagem secreta Porque eu acho que ela vai ser difícil de ser encontrada Essa daqui da descarga Porque vai ter vários banheiros pela casa Só aquele banheiro específico vai ter isso Então, essa sala aqui que eu vou fazer Vai ser a sala secreta das câmeras da casa Onde eu vou colocar várias câmeras pela casa E aqui eu vou ter acesso a todas elas Para mim poder ficar espionando eles E talvez eu até coloque alguns botões de trollagens aqui Por exemplo, eu posso fazer uma trollagem E que quando eu aperto o botão Eles ficam presos dentro de uma sala Pode ter muitas coisas divertidas que eu vou fazer Eu só tenho que fazer uma sala de comando aqui para mim E é claro que ela não vai ser esse cubículo pequenininho aqui, né gente? Pelo amor de Deus, ela tem que ser grande E gente, é óbvio que não vai ser tão fácil assim Que eles conseguirem encontrar a minha passagem secreta, né? A minha sala secreta vai ter um código de verificação Dizendo assim Eu vou colocar muitos botões espalhados pela sala E vai ter só um que é o certo E é gente, depois de um tempo colocando botões Esse daqui é o resultado Todos esses botões aqui são falsos O único correto é esse daqui Se eu não me engano, isso ia ser muito óbvio Então eu coloquei o botão correto Esse daqui no cantinho E que quando a gente aperta ele Ele vai aparecer um outro portal Que vai levar para a passagem secreta de verdade E vai ser logo do outro lado da sala E é galera, aqui vai ser onde eu vou espionar os meus amigos E fazer as trollagens com eles Nessa sala aqui Só que isso vai ficar para depois, gente Porque agora eu quero terminar essa parte de fora aqui da mansão E a primeira coisa que eu quero fazer É colocar uma calçada bem bonita Eu vou colocar a mesma pedra que eu utilizei Lá da cozinha E a minha casa também vai ter um super portão aqui Uma grade Protegendo ela E é claro que ela tem que ser bem bonita, né? Então ela vai ser feita de tijolos E ferros também, né, gente? Que vai deixar bem bonitinho aqui a nossa construção Uma coisa que vai dar um trabalhinho Vai ser fazer o portão desse negócio, sabe? Então eu vou deixar ele um pouquinho para depois Vai ficar sem portão mesmo a minha casa por enquanto Agora, galera, que eu já construí essa parte aqui Que ficou bem bonitinha para falar a verdade Eu gostei de como ela ficou Eu vou colocar alguns espinhos aqui nos meus muros Para casa poder ficar mais segura, galera E ninguém querer vir me incomodar E galera, ficou até que bem legal esse efeito dos espinhos aqui Olha só o que passa Agora é só copiar e colar a mesma coisa aqui do lado, gente Para ficar bem espinhoso os dois muros Olha só Ficou maneiro esse detalhe Eu gostei Eu só recomendo não deixar a câmera muito perto Dessa montoeira de espinho aqui Senão já vai alagar teu jogo E olha só, galera Assim eu consegui fazer a porta Que ficou bem estilosa aqui da nossa entrada Eu acabei de aumentar um pouco aqui O muro da nossa mansão E agora eu vou colocar o teto dela Que vai ser bem parecido com o piso do segundo andar Ah, é, é O problema é que acabou meus blocos desse daqui Calma aí, que eu já dou jeito Ai, ai, meus robux Mas não tem problema Que assim eu consigo comprar muito mais blocos Mais mil blocos de mármore, por favor Vai me ajudar já Tudo pela super mansão, galera Agora sim eu tenho bloco suficiente, eu acho Ainda não tenho bloco suficiente, meu pai amado Qual é que tem bloco que precisa? Ah não, que faltou três bloquinhos de mármore Tá zoando Agora sim, não é possível, né? Ai, obrigado, boa E assim nós terminamos a primeira etapa da mansão Mas ainda tem muita coisa por ver Coloca aí nos comentários dicas do que eu posso usar aqui nessa mansão Eu criei o tanque de guerra que só existiria em 2050 E o meu desafio é fazer esse tanque ser mais forte do que o normal Será que eu vou conseguir? Vem né aqui, Pampão, eu quero mostrar um negócio pra vocês Ah, não acredito que você trouxe a gente aqui de volta no Pudia Bolt, Rafinha O que que foi que você quer mostrar dessa vez? Você não vai me prender de novo não, né? Ah, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Uma lancha Que tal vocês lutarem contra o meu tanque raio laser? O que? É um tanque novo? Meu Deus Claro Nossa, que da hora, cara É tipo um tanque super tecnológico É um tanque super tecnológico Olha, que legal Muito bonito, né, ô Neck? Muito da hora, né, mano? Sente-se na metralhadora Calma, calma, calma Calma, 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 calma Ué, não tem cadeira pra mim? Nossa, ele tem até escudo Para de clicar nisso, Pampão Isso aí é radioativo Ai, meu Deus, foi sem querer, desculpa Uou, que isso, é muita coisa legal É uma metadeadora Nossa, e a gente vai conseguir chegar até o final com isso daqui, será? Duvido, leva nós então Não, faz um teste, faz um teste Vamos ver se é bom mesmo, o quão longe chega Vamos ver, ó Eu aceito o seu desafio, Rafinha De fazer alguma coisa pra batalhar contra o seu tanque Mas eu quero ver se ele chega até o final Será que chega? Meu Deus, que isso Mano, o que que tá acontecendo? É, também o escudo protetor quebrou Mas ainda bem que eu tenho as miniguns E os canhões? Shields down Gente, posso ativar o turbo? Pode Turbobum Meu Deus Meu mano, o que que tá acontecendo? Aí Fire in the hole Estamos quase chegando no final, Nek Esse negócio aí não é bom Nossa Esse daí não é nada amigável Vamos ver se o tanque vai longe mesmo Rapaz, esse tanque tá forte, hein? Ele aguenta tudo Vamos ver, vamos ver Ativei o turbo por um pouquinho de tempo Estamos quase passando Nossa Aqui é uma fase bem chata que ela atira Mostra Só que a gente tá saindo bem rápido dela Olha, a gente conseguiu passar dela, legal Que fase é essa? Meu Deus São tornados Eita, atirando os tornados Tô atirando, tô atirando Fogo Fire Meu Deus Ai, os tornados Tô pegando a gente Aí, boa Tem que passar dessa fase rápido Por quê? O que que acontece lá? Lá o negócio é baixo e tem... Eita Perdemos os controles O negócio é baixo e tem um monte de pedra forte Nossa Meu Deus, Rafinha Isso explode Fala que esse tanque tem seguro Tá tudo bem Meu Deus Não tá não Nossa, Rafinha Acho que a gente deixou o Pompom pra trás Ele sumiu Nek Socorro, socorro Nek Não tem nada aqui não Relaxa Você não viu nada Nek Sai Nek Não, aconteceu nada Você merece morrer Você não viu nada? Eu vi tudo Pompom, esse menino está maluquinho Tô quase chegando no final Boa Cheguei no final Ok, o tanque do Rafinha tá bem forte E eu consegui já pensar em alguma coisa aqui Eu pensei em fazer tipo uma base flutuante E como eu tenho essas mega rodas aqui Pode ser que elas se encaixem bem na nossa construção, ok? Pompom, eu achei que você tava fazendo um monster truck, mano Mas é um monster truck Porque eu confio aquele tanque conseguir alcançar a gente É o quê? É isso mesmo Eu vou construir o maior tanque de guerra de todos Maior tanque de guerra? Meu Deus O que você quer que eu faça pra te ajudar? Bom, eu quero que você dê uma incrementada Coloque algumas armas e etc Pra gente melhorar isso aqui O que eu posso fazer? Esse negocinho aqui, desse cantinho aqui Me deu uma ideia Eu vou fazer uma arma Não vai ser exatamente uma arma Vai ser um mirador Nem sei se existe mirador Mas agora existe porque eu abri de falar Rodas de trás colocadas Agora rodas da frente sendo colocadas Pronto, Nek Essa daqui é a nossa base Tá vendo? Aham Daí é daqui que vai surgir o tanque Calma, calma Deixa eu colocar a parte da frente aqui Ah tá Eu achei que já era pra colocar a arma Põe a arma então Quer dizer, põe a parte da frente Deixa eu fazer aqui uma parte da frente Bem legalzinha aqui Fazer tipo um... A base mesmo, sabe? Socorro, pompom Você vira um ovo? Eu virei Olha isso, pompom Que legal Cadê? Deixa eu ver uma de torrafinha Peraí Ali ó Tchau E aqui, desses ladinhos Eu vou fazer uma arma Agora sim vem a parte da arma Vai ser... Um... Arpão Sim Um arpão Para grudar na construção deles E... Tim, 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 tim Cortar eles ou atirar neles Bem assim Oxi, oxi Eu vim ver a rapinha Que legal Tá, construí a basezinha aqui Eu vou puxar um pouquinho mais a frente agora Essa barreira Para não ficar direto na roda, certo? Agora sim, a gente tem a base de um carro Só que como é a frente de um carro, né? Agora eu fiquei pensando nisso Tá ficando da hora Eu tô dando uns mini upgrade Eu quero só ver uma coisa Eu vou colocar mais foguete Para ir bem longe E bem rápido Que, claro Vai ser a nossa querida Tecla Vai ser o Y Esse daqui Vai ser o P E esse daqui Vai ser o C cedilha E agora Eu vou transmitir esses daqui Aqui Vai ser o Atelecla R Como que eu posso fazer isso daqui Ficar melhor do que já era? A gente vai colocar aqui Uma partezinha de trás também Pompom, a gente tem que usar esse seu canhão Para fazer o Abandonar Navio, hein? Que Abandonar Navio? Isso aqui vai ser Mega Resistente, ó Ah, eu não sei não, Pompom Sempre que você fala isso A gente acaba perdendo de uma forma diferente Eu acho bom a gente fazer o Abandonar Navio Eu vou multiplicar os canhões Bem assim Aí eu vou pegar esses daqui E vou ligar a cadeira Vai ser a tecla B Vou fazer aqui uma partezinha pra cá Vou subir isso daqui E vou fazer o quê? Abandonar Navio Abandonar Navio o quê? Rapaz do céu Você tem que ter um plano B, Pompom Não, nada disso Nós de plano B Aqui nós é profissional Fazer uma partezinha aqui, ó De trás Olha que top, olha que top Essa é a parte de trás? Que legal Essa é tipo aqueles negócios de carro mesmo, sabe? Ah, então tem que ter turbina de carro pra soltar nitro Exatamente Tá bom Tá isso, os nitros Não, na verdade eu não vou pôr não Porque senão vai ficar mal alinhado Você tem que alinhar Pode pôr os nitros, pode pôr os nitros Ah, vamos lá então Vou pôr aqui, ó Um, dois, três Aí Quatro Cinco Cinco nitros, top Só não aperta, pelo amor de Deus, que eu não salvei Não, mas eu não vou fazer nada não Eu sei o que tem que fazer Eu não sei ativar isso Beleza, beleza A gente tem que ter um paraquedas atrás, né? Se ele for muito rápido Ah, é verdade Eu esqueci também Tira a colisão pra mim de todos os blocos Eu não sei tirar Eu não tenho ferramenta Ai, meu Deus, calma Deixa eu pôr, pôr, deixa eu pôr Encoragem, tirar encoragem Tirar encoragem Tirar encoragem O que mais que eu posso dar de upgrade? Hum, eu vou melhorar o shield Eu vou colocar mais shield Pronto Acho que agora melhorou um pouco Já tirei as encoragens aqui das coisas A gente vai construir um Nossa, um carro enorme Isso aqui vai ser gigantescamente grande Esse carro parece ser muito bom É lógico que é muito bom, né? É o carro do Pompom Ô, louco, Pompom Você tem um carro desse? É lógico Eu quero dar uma volta nele, hein? Não, não, não Você não Você vai bater meu carro? Não, Pompom Pompom, você tá me trolando, Pompom Não fala isso Eu fico triste E quando eu fico triste Eu fico bravo Que isso Que legal ele dar um soquinho Mais fraquinho Eu vou ter que copiar esse Esse E esse E vou duplicar o shield Eu preciso que esse se conecte a esse Vai, gente Esse se conecta Eu acho que eles não querem Eu acho que não vou melhorar o shield Se não vai dar errado Duas minigas, tá bom, né? Tô fazendo a parte da frente aqui Vai ficar bem da hora Deixa eu dar um oi pro Rafinha de novo Boa sorte É, não ficou bem reto, mas tá bom Conecte! Oxi! Pronto, consegui Eu vi o que o Rafinha fez Ele fez um tanque Mas a gente já tinha visto o tanque É por isso que a gente tá construindo uma base Pra brigar com o tanque, né? Mas a gente vai brigar com o tanque? A gente tem que ter arma pra brigar com o tanque Exatamente o que a gente vai fazer agora Cadê as armas? Calma, calma Eu vou colocar um negócio aqui na lateral Pra proteger a gente Meu Deus Fez uma churrasqueira na frente Que legal Que churrasqueira, o que, rapaz? É uma churrasqueira, Pompom Cadê a carne? É minha arma de alta tecnologia Tá, já que eu salvei Eu vou ver o que eles estão fazendo Porque eles estão muito suspeitos Hum... O que eles estão fazendo, será? Vou fazer ultra rápido O que é isso aqui, Pompom? É uma mochila jato? Pinta... Pinta o nosso carro, Neck Pinta o nosso carro Tá bom, vou pintar Você quer que cor, Pompom? Quer azul? Pode ser Pode ser, então Vamos fazer azul Mas eu vou estilizar esse carro Que ele vai ficar muito bonito, hein? Se prepara Quero ver, quero ver Deixa eu ver o que eles estão indo fazer Hum... O que é isso, será? Um super carro? Uma prisão aqui? Não, não é uma prisão Pode deixar a rota de outra cor É isso, obrigado A rota vai ser preta Pra assustar os inimigos Ficou da hora, ficou da hora Agora a gente aplica uns certos tons de azul aqui na frente Pra dar uma diferença Hum, hum, hum Hum, tá ficando legal, hein? Eles estão aprendendo a construir Finalmente Aí aqui em cima a gente coloca uma outra cor Pra diferenciar também Eita, meu! Essa mochila jato é muito a jato mesmo, hein? Parece que dessa vez vai ser mais difícil Isso Tenho que melhorar Hum, eles estão armados Calma que eu também vou estar armado aqui Vou pegar isso daqui também E esse daqui Vamos ver se eu sou o sniper de elite ou não Eu errei o tiro Neck, o que que você está fazendo? Ei, que você descobriu? Eu não aconteceu nada, Rafinha Não aconteceu nada Por que que eu estou vendo os tiros? Ei, você não vai me acertar? Não é tiro É tiro? Não é tiro Ó, deixa eu te mostrar Agora foi tiro Ai não, Pompom Olha o que eu estava fazendo esse tempo todo Eu estava espionando vocês Eu descobri isso Pompom, ele tem um drone aqui Pompom Pompom, rápido, acorda Ele tem um drone Oi, eu estou construindo, desculpa Ele tem um carro drone invisível Pompom, olha aqui, ó Onde? Nossa, que da hora Eu estou te espionando Mas você está espionando o que? Eu não tenho nada para esconder E, Neck, Neck Você está tentando me matar? Isso que eu estou entendendo Não, eu não estou tentando te acertar, não Peraí Que isso? Pompom, ele me acertou um tiro de canhão lá no céu Pompom Ai não, peraí, meu rostinho está aparecendo Eu tenho que ir embora Como assim, seu rostinho? Nada, não Nada, nada Não aconteceu nada Oi Eu estou aqui, Neck Eu estou aqui O que que é isso? Eu vou te atormentar Não Não faz isso comigo, por favor Pensa que vai tentar me matar, né, Neck? Que isso? Toma um balaço Rapaz, que tiro é esse? Acertei! Consegui, Pompom Você mexeu com a pessoa errada Pompom, acertei Entra aqui, Neck Meu Deus Tempo foi esgotado para 10 segundos Pompom, pelo amor de Deus É pela frente, é pela frente Meu Deus, meu mochila já está muito forte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Pompom, você não fez o abandonar navio O seu tempo acabou Agora eu tenho 6 canhões Meu Deus E 2 arpões E dupliquei os foguetes O tio me prendeu aqui O tio me prendeu E coloquei miras nos meus arpões Vamos ver Eu vou fazer umas minigun aqui, Pompom Para dar muito tiro e fazer pum Perfeito, Neck Deixa eu aproveitar aqui E eu vou colocar já também um arpão Para caso, né, ele chegue muito perto A gente prende nele Ah, entendi Então foi assim que você se candidatou a ser um pirata Entendi Pronto, Neck A gente está pronto já Pode vir aqui Mas como que eu entro aí, meu Deus Entra, ué O vidro, eu acho que esse vidro Você me trollou Você me trollou Calma, calma, calma Pronto, entra Socorro Pera aí, não fecha não Deixa aberto Não, deixa uma saída por cima A gente tem que ter Uma fuga perfeita Fuga, a gente não vai sair daqui nunca Por favor Coloca algum negocinho para a gente sair Eu não quero morrer Não, não, não Vou fazer o seguinte aqui Eu vou salvar, né Para caso precise de alguma coisa Mas a nossa base está pronta Vamos lá Rafinha Vou ativar aqui Para ver se você consegue vencer o nosso tanque de guerra Um segundinho Faz um telhadinho, Pão Pão Tá ligado? Vamos lá 3, 2, 1 Começar Bora Ai, meu Deus Vamos embora Atira nele, Pão Pão Usa as armas Usa as armas Pão Pão, te apisei A gente já precisou do negócio Eu estou atirando nele Calma Vocês estão bem? Tudo sob controle Nossa Pão Pão, acerta ele Ele nunca vai conseguir pegar a gente Ninguém nunca mais vai pegar a gente Ai Pão Pão, o que foi isso? Já desistiram? Calma, calma, calma Ainda falta a fase 2 Em que o meu tanque volta Porque eu tenho ele Atacar inimigo Vai para dentro Vai para dentro, Nek Se esconde, rápido Atacar inimigo Ai, meu Deus Corre, Pão Pão Nek O que você pensa em ter fazendo isso? Já sei o que fazer Eu vou tacar um arpão nele Vai lá Meu Deus Agora vocês vão sofrer Jesus O que aconteceu? O Rafinha está indo embora com o tanque É isso Com o tanque e com a nave O que foi isso? Eu não sei Eu estou aqui Sem a minha nave Ele falou que a gente ia sofrer Ele levou embora nosso tanque Nossa base Ele foi embora É isso Olha a finha ali Oi, Rafinha Não, não, não Ô, Nek Meu amor deus Cadê o nosso tanque? Eu não sei Ele levou embora Eu levei para o Void Mas não está Ah, tá Regenerou Vai, Nek Entra de volta no tanque Rápido, rápido, rápido Eu estou morrido, tio Vocês têm o tempo Até meu tanque regenerar Ele já regenerou, na verdade Vai, Nek Vai, Nek Para dentro Vamos embora Vai, vai, vai Coloca um banquinho Aí, pode ir Eu estou com a arma aqui Não estou Nem pensar em ir Pense Meu Deus Nossa, que tiro é esse que você deu nele? Vai assistir de novo Espera aí, eu vou fazer Meu Deus, ele está tirando todas as armas O que? Para de tirar minhas armas Atira nele Estamos atirando, estamos atirando Fogo Eu vou lançar assim mesmo Vamos, vamos, vai, vai Vamos as armas nele Bum Ai, que é isso? Eu estou cedo Você jogou eu para trás Tchau, Pompão Que que é isso, Pompão? Você ficou para trás Nossa, que loucura Você está rindo? Era brincadeira Vai, Rafinha Leva ele embora Eu descobri como ganhar esse jogo Então, eu ri rapidinho Olha só como que ganha É só ter um canhão e bum Bora, 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 bora Tchau, Pompão A minha nave está aqui, ó Estou de boa Rafinha, destrói aí Quero ver? Aqui, ó Impossível de destruir Ai Super drone Porque você tirou minha nave Ai, minha nave Moda super drone Sai fora, sai fora Você não vai conseguir destruir A minha base é 100%, 200%, 1000% segura Bom Pompão Eu estou vivo Vou voltar para a minha base Para pegar uns recursos Rapidinho Ai, eu errei o tiro É, Nek Acho que a gente não vai conseguir chegar no final Eu vou tentar uma última vez aqui Mas acho que vai ser impossível Vamos fazer uma mochila já Tô cada um, tio Vai dar bom Vou pegar esse Rápido, Pompão Eu vou tentar chegar no final Eu vou tentar chegar no final sozinho Porque Esse Não, Pompão Falta eu Ah, socorro Meu Deus Meu carro está maluco Meu carro está maluco O que eu faço? Se embora Pompão, eu fiquei para trás Meu Deus Amei, meu Deus Ele chegou E agora? É, o Nek Novamente Acho que a gente fracassou com a nossa base Viu A gente vai ter que fazer uma mochila já Para ir embora, Pompão Não dá para Tancar esse tanque O Pompão se rende Eu me rendo, Rafinha Por favor Então, você terá que Não Pompão e Gato Bombado Oxi Cadê o Gato Bombado? Pompão, por que você está lá? Vai, com a amiguinha Tudo bem, Rafinha? Ai, o gatão Tá, gente Não faz muito barulho Por favor Alarme Não acordar o Titã Prisma Rage O que isso faz aqui? O que? Não aperta isso não, Gato Bombado Não apertei Não aperta não, não, não Meu Deus O Gato Bombado Gato Bombado Acho melhor você Acho melhor você É muito grande esse Titã Eu não quero mais Meu Deus O Gato Bombado é muito medrão O que? É um Titã? Meu Deus O Rafinha fez um outro Titã Que da hora É um super Titã Nossa, meu Deus do céu E agora? Ô Rafinha Por que ele está vermelho? Ele não parece muito amigável Será que ele vai me destruir? Eu estou com medo Ele é o Rage Mode Ai meu Deus do céu Rage Mode Ô Rafinha Mas conta pra gente O que esse Titã aí faz Além de peidar? Ele é peidão? Fala de novo Eu acho que ele é peidão Deixa eu ver Tem um peido aqui na mão dele Tem um peido Meu Deus Ai, machucou a minha cuquinha Pelo menos você é resistente, Gato Bombado Ai, machucou Eu tomei um negócio pra ficar grande também Será que eu fiquei resistente também? Deixa eu ver aqui Pera aí, pera aí Cachorro Ô cachorro, você é muito pequeno Atira em mim aqui, ô Titã Você é forte mesmo Você é bom mesmo Você não é peidão É peidão, né Gato Bombado Ele vai peidar em você Eu aguento o tranco Mas você não aguenta não, pão Eu aguento Eu tento te avisar Ele está com cara de nervoso E você vai lá irritar ele E complica, né? Olha, ele dança Vai, eu break dance Vai, vamos dançar Vamos dançar, Titã Bora Tá, ô Rafinha Vamos fazer o seguinte Eu quero ver se seu Titã é bom mesmo Você vai lá melhorar ele E o Pão Pão e eu Meu Deus, Pão Pão Para de servo O Pão Pão e eu A gente vai criar Um mega super Titã 20 mil vezes maior que o seu Vocês vão criar um Titã também? Ah, é verdade não Porque eu não sei construir Titã Mas a gente pode fazer outra caixa Igual o Pão Pão fez aquele dia lá Não, eu consigo criar um Titã sim É, peraí Me dá 5 minutos Vai, vai, vai Ah não, 10 Eu não acho que ele vai conseguir criar um Titã não Mas pode ir lá, tá? A hora que a gente estiver pronto a gente chama Tá bom 10 minutos, 10 minutos Quando começar eu vou soltar meu foguete Começando em 1, 2, 3 e começou Você tem um foguete? Que bonitinho Vamos explodir tudo Sabe o que eu vou fazer de novo? Nesse lixão aqui No Titã Prisma Ranger Eu vou fazer uma coisa que Ele não é normal Ele tem poucos ataques Mas E se eu de repente Dar uma melhorada Nas forças dele O que que eles vão fazer, né? Primeiramente eu vou fazer uns mínimos detalhes aqui Senão Vai ficar até que feio E eu vou tirar a colisão aqui Porque esse braço aqui Essa mão aqui Ele Ele Droba Dobra Ai meu português Meu professor de português deve estar vendo isso Tá, vamos esquecer disso E construir Porque a gente tem 10 minutos Eu acho Ou 5 Acho que eu vou adicionar uns 5 canhões a mais Eu acho Eu acho que agora vai melhorar, né? Tá, a gente colocou Aqui tem mais 10 canhões E agora Eu vou fazer um mini upgrade Fofis, deixa o like Pra assim eu conseguir melhorar mais o meu Titã Eu vou colocar espinhos no pé dele Pra eu conseguir dar chute neles Eu vou colocar em todo o pé dele Porque daí vai ser bom Que eu vou conseguir espinhar as pessoas Agora eu vou deixar todos esses espinhos invisíveis Tá Eu acho que eu consegui terminar Ô, ô, ô Seu Pompom O que você tá fazendo aqui, seu Pompom? Tô fazendo É uma construção super mega importante, ué Oxi, você nunca viu um negócio tão bom assim, né? Ah, eu tô vendo Só que tá meio torto aqui, ô, seu Pompom É que eu não consigo deixar reto Você consegue deixar reto pra mim? Consigo, consigo Sabe o que você faz aqui, ó? Deixa eu te mostrar Seleciona esse bloco aqui Você vai pegar outro bloco igual Aí você vai colocar um bloco exatamente no mesmo lugar aqui Aí você vai descer ele E aí você vai jogar ele pra cá, ó Assim, ó Tá vendo? Muito profissional Ah, que legal Muito bom, Gato Bombado Parabéns Muito da hora esse seu Titã Mas por que ele tá dormindo, Pompom? Ele tá inclinado pra frente Meu Deus do céu, Pompom Tá bom É um bom Titã Dá pro gasto Fazer uma cara de bravo nele aqui, ó Colocar uma carinha nele aqui, ó Ô, ô, seu Pompom Vamos acelerar Porque tá meio devagar, né? Não, não, não Relaxa É que eu sou profissional em construção, entendeu? É que você percebeu A gente tem que fazer um Titã igual aquele ali, ó Aquele ali, ó Assim, ó Aquele Não, mas aquele ali eu não gosto tanto Eu gosto mais do meu Ah, tá bom Faz sentido, faz sentido Tá, ô, ô Cachorro, o que você quer que eu faça pra você? É, faz umas armas aí na frente aí, dessa parte Umas armas? Tá bom Eu vou fazer Vou colocar um bolo E aí atrás desse bolo Eu vou colocar um punho Aí eu vou colocar aqui, ó Um botão invisível Eu sou muito profissional em fazer isso aqui Minha mãe tinha orgulho de mim, mano Por que você tá jogando o bolo? É pra jogar o bolo longe? É isso? Não Isso aqui é pra enganar todo mundo, ó Agora o que eu vou fazer, Pompom? Eu vou deixar invisível Aí eu vou conectar isso nisso Agora, Pompom Vem aqui e rouba o bolo Clica nele, vem aqui, ó Ah, pra pegar o bolo? É Fica exatamente em cima do bolo Hum, que legal Um bolinho Um gotoso Aí você clica nele pra roubar ele Porque esse aí é ladrão de bolo Ah, ladrão de bolo Tá vendo, Pompom? É isso que vai acontecer com o ditador Rafinha Tá tudo pronto Ele já tá preparado pra sofrer todas as consequências aqui Ah, entendi Tá bom, tá bom A gente vai fazer uns pilares aqui no chão Que eles vão se empurrar pra baixo Aí quando eles se empurrar pra baixo, Pompom Eles vão erguer a gente na direção pra cima Aí a gente ativa os foguetes, entendeu? Eu não sei se isso é uma boa ideia não, ô gato bombado Ô, Pompom Alguma vez minhas ideias já deu errado? Todas Nunca Nunca, Pompom Nunca deu errado Eu sou um gênio Tá bom Ó, Pompom Deixa eu te mostrar Salva tua construção aí Porque é perigoso o que eu vou fazer agora E eu não quero que você sofra as consequências Pode salvar, pode salvar, Pompom Tá bom Agora o que a gente faz? A gente vai pegar uma alavanca, Pompom Quer dizer, não precisa ser uma alavanca Pode ser Isso aqui, ó Isso aqui serve, ó Deixa eu mostrar pra você Ô, gato bombado Já foi metade do tempo, gato bombado Vai! Nossa, tá acabando Vai constrói, gato bombado Pompom Peraí, deixa eu arrumar isso aqui direito Eu vou encher de arma agora Pronto, é só assim Mas pra que arma, Pompom? É só assim pra gente vencer Não tem essa Arma, arma, arma Pompom, a gente não precisa apelar pra violência A gente pode só explodir tudo Tem que explodir tudo É exatamente o que eu falei Explode tudo que vai ser o melhor pra gente fazer Porque não tem o que fazer Ele vai vir pra cima da gente E a gente vai ter que explodir ele, ué Pompom, mas olha só Deixa eu te mostrar como que a gente vai usar nosso plano aqui Agora eu vou colocar um bloquinho de madeira aqui embaixo E agora, seu Pompom Cadê o seu Pompom? Tá aqui, eu não sou o seu Pompom Eu sou o meu Pompom Ah, tá Tá bom Eu sou o Pompom do Rafinha Ô, seu Pompom Tá bom O Pompom do Rafinha Vai lá na cadeira E aperta pra ativar isso aqui Só que seu bicho tem que tá solto Faz ele ficar solto Tá Faz ele ficar solto Solta ele pra ele ficar solto Todas as coisas tem que ficar soltas? Tudo tem que ficar solto Só que peraí, não salva ainda não Pronto, pronto Soltei tudo Tá bom Se prepara, seu Pompom Agora quer dizer, Pompom do Rafinha Agora o que eu vou fazer? Eu vou encher de foguete aqui atrás Nossa, o que você tá fazendo? Vamos lá Meu Deus, a gente vai muito alto O gato bombado Não faz isso, o gato bombado Mas essa que é a graça A gente tem que escapar do titã do Rafinha Não dá pra gente ficar esperando Um milagre acontecer Tá, calma, calma, calma Eu nem sei o que fazer mais Tá muita coisa A gente vai explodir e sair voando Calma, Pompom Calma Vem aqui Vem Tá, calma Deixa eu chamar o Rafinha E falar que a gente tá pronto Oi, Rafinha Ih, acabei de terminar aqui, gente Acabamos de terminar também A gente fez uma espaçonave aeroespacial É, põe um escudo pra gente aí, ô gato bombado Tá bom, tá bom Eu vou colocar um escudo pra gente Mas eu só vou colocar o escudo Porque você quer que ponha o escudo Porque eu não vejo necessidade É, põe o escudo aí Meu Deus Cachorro, você é pobre Você não tem escudo Eu não tenho escudo Meu Deus, que pobre É, então deixa sem escudo mesmo Tá bom Vai lá, você pilota Vamos testar Vamos, vamos testar Peraí, deixa eu só Salva Deixa eu só salvar aqui Salvou? Calma, calma Mas salvou, né? Calma, calma Salva logo, cachorro Calma, salvar Pronto, Rafinha, quer ver a nossa nova máquina? Quer Lançar Agora ativa tudo, Pompom Ativa tudo? Qual que é o botão? Ativa, aperta F, Pompom Ativa tudo Pompom Atira Pompom Cara, socorro E agora eu usei o meu poder magnético e taquei vocês pro vote Que incrível Tá bom, ô, seu Pompom Carrega de novo essa super máquina monstruosa É, a gente voou, mas o palhaço máquina supremo tá vivo ainda Calma, pronto Eu tive que tacar a nave de vocês pra Nárnia Meu Deus do céu Meu Deus, eu sou pequenininho, o que que é isso? Vai, gato bombado Gato bombado, você sempre é pequenininho Eu não sou pequenininho Vai, gato bombado, sobe logo, gato bombado Você dirige agora, gato bombado, vai Tá bom, vai ser muito fácil Lançar Seu Pompom, se prepara Nosso mega palhaço tá super pronto Poder magnético Atira nele, atira nele, vai, gato bombado Vai embora de novo Meu Deus do céu Meu Deus do céu, esse titã tá muito forte A gente não dura 5 segundos Gato bombado, 5 segundos É a terceira chance, é a última tentativa, gato bombado Cai Tá bom Vem cá, seu Pompom Ele matou eu Pompom, tava me irritando Ô Pompom, cadê a cadeira, Pompom? Calma, calma, calma Tô carregando de novo Você comeu a cadeira de novo, cachorro Tô carregando de novo, não, foi sem querer Vamos, gato bombado, vamos, vamos, rápido Não, pera aí, Pompom, retrai tudo Aperta S, segurece Isso, não solta Pera aí, deixa assim Não, Pompom Não, Pompom Pera aí, volta aí Ai, meu Deus do céu A gente vai lançar, você vai segurar W E aí você vai apertar F Tá pronto? Vai, pô Meu Deus, seu Pompom, você é muito ruim Bugou Gato bombado, eu não sei o que tá acontecendo Ai, meu Deus do céu Que cachorro mais... Ai A gente tá se explodindo A gente tá se explodindo Vocês tiraram meus dois ataques Perfeito, a gente tá muito pró Vocês tiraram duas minigas minhas É, eu acho que é isso, gato bombado Acho que a gente não vai sair daí, não Ah, tudo bem A gente perdeu de novo Não Cheguei, agora eu vou usar todo o meu poder Tiros Eu estava construindo no Build a bot Mas o gatão e o Pompom não paravam de me atrapalhar Então, eu construí uma minigas gigante Pra assustar eles E agora eu vou derrotar todo mundo Pompom, gato bombado Vem aqui que eu quero mostrar a minha nova construção É, eu ative um PVP aqui, eu vou fazer uma coisinha Ah, não, eu não vou ativar o PVP não Você vai ver Você vai me ativar o PVP O que aconteceu? É, eu não quero participar É, isso daí é o gato bombado Ah, não, 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 sai daqui Isso daí é uma espadinha que dá hit kill O que que é isso? O Rafinha virou o ninja das galáxias Olha só que louco, combina com a skin Tchau Tchau, gato bombado Meu Deus do céu Por quê? Ah, porque é legal Não, 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 não quer não Socorro É, gato bombado, eu perdi minha nave Você toca a minha nave aí, gato bombado? E eu não tô com a tua nave não Prende o Rafinha Vambora, vambora Vendeu ele, vou atirar nele, peraí Corre, corre, corre Errei Peraí que eu atiro nele Aqui, ó Bum Vixe Vem aqui Muito rápido Tchim 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 Ai Meu Deus, Opopo Como que a gente vai derrotar esse ninja? Que não era isso que eu queria mostrar O que eu realmente queria mostrar é isso O que que é isso daqui? Cabechão É tipo uma arma? Eu não entendi, é uma engrenagem? Ah, tá carregando ainda Tá vendo? Ele tá colocando uma engrenagem muito louca É uma peça de alguma coisa? Ou é tipo, eu acho que é uma mega arma? Eu acho que é uma minigun isso aí Ô gatão, eu acho que é uma mega arma, gatão Tá com cara de ser minigun isso aí Ai meu Deus do céu Será que é uma minigun? É claro que é uma minigun Só que é uma big gun, né? Minigun, gatão Ele vai jogar você pra fora do mapa Mas eu acho que tá mais pra big gun do que minigun desse jeito aí Tá mais pra gato O que que você tá fazendo, gato bombado? O que que é isso aqui? Já tô fazendo meu carro pra ir embora daqui Você acha mesmo que eu vou ficar esperando ele carrega essa arma? É, eu quero ir contigo, por favor Deixa eu ir junto Nossa, tá carregando aqui Meu Deus, tá ficando cada vez maior gato bombado Tá ficando cada vez maior gatão Perfeito, a gente vai morrer O que? Como assim? Não, não, não Nessa parte aí eu não gosto Bora cachorro, senta aí meu Deus do céu Eu vou pôr uma rodinha aqui, peraí O Rafinha fez uma minigun gigante que anda O Rafinha fez uma minigun gigante que anda Sabe o que que ele tinha que fazer? Ele tinha que virar um Rafinha gigante pra segurar a minigun gigante Meu Deus, a minigun voa Põe alguma coisa aí que eu vou botar na roda Ai, 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 socorro Eu vou atirar em vocês Onde tá essa minigun gigante? Carregando o Dida Eu me rendo, eu me rendo Eu acho que eu vou dar o fora daqui Eu vou dar o fora daqui, tchau Ele fez uma minigun gigante Cachorro, você tá maluco da cuquinha, é? É, é só assim pra mim ir embora É, cachorro doido Peraí o Rafinha, eu vou fazer uma construção aqui pra fugir Não vai não Tchau Rafinha Vem gato bombado Ih, eu tô pesado Você foi pro lado errado, gato bombado Ele me amassou Amassou você? Ai, tadinho do C, gato bombado A gente tem que fazer alguma coisa, gato bombado Pra fugir daqui Vamos fazer uma construção E ai a gente testa essa minigun Transforma esse pão aqui num pão gigante, vai É o que? Transforma o pãozinho num pão gigante Vai logo, vai, vai Não tem como Toma assim, não tem como Transforma o pãozinho num pão gigante Eu não sou Harry Potter não É só colocar um bom de pãozinho Calma, calma, eu já sei como fazer isso Peraí É só colocar uma cadeira É, pão, pão não tem muito o que fazer A gente vai falecer Coloca uma cadeira Calma, calma, calma Que eu vou te ensinar como funciona aqui Daí eu coloquei a cadeira aqui Daí eu vou tirar a ancoragem Daí eu vou botar um miss Tá bom, olha só, Popom O desafio aqui vai ser A gente fazer uma construção Pra sobreviver o Rafa Ele tá muito forte Ah, pode ser Mas eu tô super mega pronto aqui Pode ficar tranquilo Ah, você tá pronto? Então tá ótimo Pra mim tá tudo certo Peraí, deixa eu botar uns balão aqui Que senão eu não saio voando Eu vou fazer meu carro aqui, tá bom? Boa sorte aí Aqui, pronto Agora é só ativar os balãozinhos Cachorro, você não acha que isso é muito balãozinho, não? Mano, tá certo? É muito balão Boa sorte aí, cachorro Acho que você vai se dar mal Cuidado É, eu não tô nem voando ainda Cachorro não voa não O último cachorro que foi pro céu Foi no Sputnik E não voltou Tô tentando voar aqui Mas meu pão não sai do lugar Daí Ah, eu tô voando Eu tô voando Tchau, gato bombado Uhul Cachorro, você tá meio doidinho das ideias, tá não? Voa, voa, voa Ativa, ativa, ativa Ai, socorro Eu arranquei metade do meu navio Do meu, do meu barco aqui Cachorro, você não parece estar bem não, cachorro Eu tô bem, eu tô bem Calma, eu tô voando Tem certeza que você tá bem, cachorro? Tô beeeem Eu não sei fazer nave Socorro Ai, meu Deus do céu Eu tô raspando a cabeça no jogo Cachorro, não é hora de fazer cabeleireiro não Você vai ficar raspando a cabeça Que feio É, não deu certo minha nave É, eu falei pra você Mas você não quis me ouvir Não, mas calma, calma, calma Ok, agora vai dar certo Eu vou fazer uma nave de pão Vou fazer uma mega nave de pão Ninguém vai conseguir me pegar Meus pãos Meus pãos São muito resistentes Cachorro, eu tô fazendo um kart aqui pra ir embora Se você quiser vir comigo, tá convidado Cachorro, tem certeza? Tem certeza, tem certeza Vai dar certo, vai dar certo Confia, confia E se não é, cachorro? É tudo calculado Não, aqui é tudo calculado Relaxa É tudo calculado Colocou aqui um de cada lado Daí eu vou colocar a cadeirinha aqui no meio Aqui, aqui, aqui É tudo calculado Que o cachorro peida de lado O que que é? Quem pede lá? Tá, tá, enfim Vou fazer um lançamento para teste Mas antes eu vou salvar Acho que é uma boa ideia Mas peraí Você vai fazer lançamento comigo ainda Tando aqui? É Peraí, meu Calma aí Deixa eu salvar também Não, não, não Relaxa Eu vou fazer um lançamento Eu não vou tirar você daí Você pode ficar aí Tchau O que? Falou Eu não tô conseguindo voar É claro que não Eu avisei você que você não vai conseguir voar Eu vou conseguir sim Ai, 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 socorro Oh, 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 oh Minha nave tá voando Girando, girando Mas essa não era ideia Voar? Não, mas é que ela tá Ai, eu vou passar mal Me ajuda Gato bombado O que que você quer, cachorro? Eu tô girando pra sempre Ai, ai, ai Eu capotei e fiz capute Aqui, meu Ai, gato bombado Socorro! Seus Sofinhos, construir essa miga deu muito trabalho, então deixem o like para me ajudar a fazer mais construções legais como essa. Meu Deus, esse cachorro está muito louco desse té. Consegui recuperar minha nave, gato bombado. Eu só precisava de um jatinho que fosse um pouquinho mais devagar, sabe? Porque aquele lá que eu coloquei estava muito rápido. Esse daqui você acha que vai ser melhor, ou gato bombado? Você acha que eu vou conseguir agora? Eu acho que é uma possibilidade, hein, cachorro. Vamos lá, então. Vamos tentar. 3, 2... Não está se mexendo. Aê, beleza. Tudo sob controle. É só ativar o... Meu Jesus, esse cachorro não está... Socorro, me ajuda, me ajuda. Me segura, me segura, gatão. Gatão, meu Deus, me ajuda. Eu não vou te ajudar não, você está doido pelas ideias. Faz essas coisas. Você está me fazendo passar vergonha, cachorro. Minha nave de pão não está funcionando, gato. Gato, por favor. Mas, cachorro, você passou manteiga para ela funcionar? É verdade. Deixa eu pôr uma manteiga aqui. Espera aí. Manteiga, rapidinho. A manteiga! Ah, 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 ah! Eu estou indo para o lado errado. Meu Deus, cachorro. Gato bombado. Eu estou indo. Gato bombado, eu estou indo agora. Está funcionando. Está bom. Está funcionando. Está... Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou indo. Ai, deu tudo errado na minha nave de pão. Ai, que cachorro pedorreiro, nem sabe construir. Oi, gatão. Oi. O que está fazendo? Eu estou fazendo um bichão que anda aqui, mano. Você acredita? Está fazendo? Eu estou. Fazendo? Eu estou, eu estou. Está pronto para ver esse bicho andar, meu? Quero pôr uma cadeia aqui para mim e vem sentar. Eu quero sentar, sabe? Mas quem é que você vai sentar? Vai pendurar? Deixa eu só testar aqui para ver se está tudo certo, mano. Beleza. Vamos salvar primeiro para testar e ver se está indo certo. Vai que é sua. Vai que é sua. Uhul. Vai devagar. Vai devagar. Meu Deus do céu. Socorro, gato bombado. Vai devagar. Tá bom. A gente está indo bem. Está indo mais ou menos do jeito que eu pensava. Agora vamos testar aqui desse jeito. É ali que vai dar tudo certo. Talvez a roda tem que diminuir um pouco a força. Deixa eu diminuir um pouco a força da roda aqui. Meu Jesus, você está muito pesado, cachorro. Não tem nada a ver com eu estar bem pesado. Você não sabe construir direito. É você que está grudado. Está bugando tudo. Reseta, cachorro. Eu não estou bugado, não. Cachorro, reseta. Ai, meu Deus. Meu Jesus, era você, cachorro. Agora minha nave está aí com você. Agora é minha, né? Calma, cachorro. Vai dar tudo certo. Meu Jesus, não está dando nada certo. Cachorro, vamos testar aqui, cachorro. Ai, meu Deus do céu. Testar. Testar outro. Tá bom, estou indo. Entra aqui. Senta embaixo do carrinho. Eu fiz um lugar só para você. Onde que eu sento? Entra nele aqui. Está debaixo de mim. Não consigo subir. Ô, cachorro, mas você está pequenininho, né? Bora subir aí, meu. Meu Deus do céu. Ele fez um negócio para mim subir. Bora, cachorro. Não consigo. Vai, cachorro. Pronto, pronto, pronto. Senta aí. Senta aí embaixo? É claro. Como assim? Não, não gostei. Eu não gostei. Gato bombado. Cachorro, você não tem que gostar, cachorro. Se prepara. O que é isso que você fez? Eu vou te mostrar já. Gato bombado. Por favor, fala para mim que você não fez isso. Se prepara, cachorro. O negócio vai ficar louco agora. Lançar. Já estamos indo. Ah, a gente está indo. Ah, tá. Isso aqui aí. Tá, tá tudo bem. Fica quietinho. A gente não está conseguindo ir. Não consigo imaginar o porquê, mas eu tive uma ideia que vai resolver tudo. Vamos resolver isso de uma forma prática. Meu Deus do céu, cachorro. Você está muito louco aí. É... Era para vir cair? Ah, já deu certo, cachorro. Você vai ver. Calma aí. Espera aí. Fica aí. Acho que você não pode entrar ainda. Se você entrar ainda, você vai problematizar tudo, cachorro. Espera aí, cachorro. Mas espera aí. Cachorro. Segura. Segura o quê? Segura. Gato bombado. Gato bombado. Calma, calma. Eu seguro. Eu seguro. Eu seguro. Eu seguro. Gato bombado. Calma. Fica parado. Fica parado. Eu seguro você aí. Meu Deus do céu. O que está acontecendo com o gato bombado. Cachorro do céu. Acho que ele foi... É, deixa aí. Meu pai quebrou, não. Não, não, não. Tá bom, cachorro. Eu não consigo mais fazer mecas. Eu vou ter que fazer um carro normal para a gente mesmo. É o que tem para hoje. Gente, eu coloquei uma cabine aqui para se vocês quiserem entrar aqui, beleza? Na verdade, a cabine caiu. Perfeito. Melhor ainda. Bora, cachorro. Não, esse daqui é qual o plano, o gato bombado? É o 20º? Só entra aí, cachorro. Posso entrar? Pode, senta aí. Eu acho que isso daí não é um canhão, o gato bombado. Isso daí é um míssil. Você está na terra? Gatão? Ai, socorro. Gatão, arruma esse veículo. Cachorro. Cuidado com... Papai chegou. Boa sorte aí, cachorro. Ele está tentando pegar. Eu estou com cara de noob. Minhas melhoradas. O cachorro noob. Vamos ativar o míssil. Vai, míssil. Leva a gente para longe, pelo amor de Deus. Vai, míssil. Acabou o míssil. Tem. Pelo menos ele está longe, né? Pelo menos ele está... Ah, ele está muito perto. Controla, controla. Meu Deus. Vai, Pampão. Controla lá. Socorro. Socorro, gente. Eu estou de ponta cabeça. Mas pelo menos eu acho que ele não vai conseguir me atingir. É, cachorro não teve muito certo aqui não, eu acho. Eu estou super parado aqui. Pelo menos ele não está conseguindo me atingir. Porque ele é noob. Ele não vai conseguir me atingir. O homem que era noob. Peidão. Cachorro. Ele está tentando me atingir, mas ele é peidão, não consegue. Ai, 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 ai. Socorro. Não, eu me arrependo. Não, gato bobo. Cachorro, vem cá logo, antes que ele chegue. Não tem escapatória. Todos vão morrer. Esse daí é o seu último plano, gatão? O que você está fazendo? Vem logo, cachorro. Não tem tempo, não. Tá, estou indo aí, estou indo aí. Rápido, ele está vindo. Na minha frente, nas perninhas. Vai, eu estou tentando. Vai, cachorro. Eu não consigo. Cachorro. 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 Vai, vai, vai. Lançar, lançar. Não deixa, espera aí. Falou. Tchau. Falou. Seu só fim vídeo acabou, fica com Deus. Tchau. Falou.